Olá pessoal, bem-vindo ao Locóito 7 da costumização da Kombi Catarina Então pessoal, essa daqui vai ser a terceira parte, tá? Da preparação do teto, pra mim jogar o Prime e depois vim com a pintura Vou preparar aquela partezinha do meio, né? Que vocês acompanharam nesse último vídeo O Aerofole, deixar ele niveladinho, tampar as imperfeições, tá? E também vou soldar as duas chapas, aquela pequena e a grande Que futuramente vai ser o teto regtop Vou pontilhar e colar com aquelas colas de parabrisa, tá? E vou ver se ainda nesse vídeo eu preparo a calha também Que eu só pontilhei a calha e não esmerilhei a solda Então eu tenho que esmerilhar a solda em volta do teto E depois jogar o Hot Prime, pra não ter problemas futuros, né? Pra não ter ferrugem Então é isso daí, meus amigos, sem enrolação Um abraço a todos, espero que gostem do vídeo E roda a vinheta, fui! E aí, pessoal, do dia, do dia dá pra vocês terem uma ideia aí, ó Olha que legal Lizinho, lisinho, lisinho Depois que o Hot Prime seca, era aquela nivelada Vai ficar facinho Depois eu comentei com você, vou dar mais uma lixada aqui, ó Mas depois que eu fiz a revisão o teto todo Lizinho certinho, certinho, espaço o dedo, ó Só aqui, ó, que dá Depois eu vou ter que fazer uma revisãozinha Aí faço uma merrequinha de massa Ou compro aquela massa de... Aí, ó, pessoal Olha que legal E aí, pessoal Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer É dar uma nivelada um pouquinho mais aqui, ó Nessa parte do aerofolio aqui Fica com uma duração Fica com uma duração Fica com uma duração Fica com uma duração Vamos lá. 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 Então é isso, pessoal. Vocês acompanharam aí eu, tirando a marquinha do Freezo, né? Tá? Nivelei. Nivelei ele, ó. Você olha assim, ó. Você já não vê aquelas andulação pra, pra fora, tá? Você vê só os buraquinho pra dentro, aí eu já tenho que preencher com massa, tá? これで eu tenho que nivelar bem essa peça. Eu vou passar o taco lá com a 150 Na diagonal Na parte de baixo Mas essa parte aqui eu já vou fazer já Já vou nivelar Essa parte de baixo com o taco Vou lixar com o taco Para nivelar bem Depois vou passar o anticorrosivo Vou ter que lixar todas as beirinhas de metal Passar o anticorrosivo E vim aí, porque esse vídeo vai ficar longo Que eu vou ainda pontilhar Vocês já acompanharam, vocês já sabem como que é Aí eu vou lixar rapidinho aqui Mas eu fiz, olha isso Tem que encher os buraquinhos Olha os buraquinhos que tem Mas já está do jeito Depois finalizando com a 150 Com a 320 Aí deixa do jeitinho Deixa tudo certinho Então é isso aí pessoal, acompanha o vídeo Mas resolvi aí Filmar um pouquinho para vocês Vou colocar a máscara Bora então Deixa eu encerrar Ok Então E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, aqui eu já nivelei bem, ó, com as 150, tá? Aqui também. Depois eu vou dar mais uma quebradinha de leve. Mas o que eu vou fazer, pessoal? Aqui eu vou dar uma quebrada com 80, onde eu vou retocar. Não vou mexer mais, tá? Porque depois ele já finaliza já, tá? Agora aqui, pessoal, tá retinho. Só aqui, ó, que tá com o calombinho. Aqui e aqui. Vou ter que quebrar com 80, pra depois eu vim com 150, acertar. Né? Essas duas partes aqui aí já era. Aqui já tá no esqueminha, tá? Quebrar mais um pouquinho de lixa, pra retocar, né? O frio já ficou perfeito, tá? Mas depois eu vim com 150. Tem que retocar muitas partes aí, pra fazer pro etapa, tá? Então, tá nisso daí, pessoal, pra finalizar. Eu quero finalizar aqui rapidinho. Eu já quero pegar o meio aqui, ó. Essa parte do meio aqui, ó. Tá vendo onde tem a chapa? Tá? Pessoal, e olha a tampa aberta. Olha o espaço que fica, ó. Dá uma olhada. Olha o espaço que fica do aerofole pra tampa. Quando ela fica aberta. Fica bem rente. Ainda bem que eu coloquei ela um pouquinho mais inclinada. Que nem lembrei da tampa, olha. Pessoal, deu um trabalhinho aqui, ó. Mas deu uma nivelada aqui. Tá conseguindo voltar um pouquinho. Foi um pouquinho de massa, não tem jeito. Tá? Mas deu uma niveladinha, ó. Agora vai uma rapinha de massa aqui, ó. E aqui, ó. De novo. Eu passei massa aqui, né? Porque já chegou na lata, ó. Já igualou a lata. Aqui tá igualado, ó. Aqui também. Só vai aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. E aqui também, nessa partezinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma quantidade de massa, pessoal. Pra mim, já tampar todos os buraquinhos. Já pra finalizar essa parte de cima aqui, ó. Já pra finalizar essa parte de cima aqui. Vou passar a massa rapidinho aqui, já pra finalizar. Rapidinho aqui. Vou ver se eu filmo pra vocês verem. Tá bom? Então é isso daí. Agora eu falo e peguei no fórum. Aqui já quebrei bem com a lixa aqui também, ó. Já tá no esqueminha também pra retocar. Mas vou retocar por partes. Vou retocar essa parte de cima. Depois dessa parte de baixo aqui, ó. Vocês vão acompanhar. Então é isso daí, meus amigos. Eu vou ver se eu vou retocar tudo. Eu vou retocar todo o aerofole. Tá? Eu vou dar aquela retocada no aerofole todo. Retocar aqui primeiro. Aí depois eu venho quebrando com a lixa ele todo. Vem mais rápido. Depois eu faço só os frisos. Só os frisinhos. Que vai dar um trabalhinho. Então é isso daí, meus amigos. Acompanha o vídeo. Antes aqui, pessoal. Vou dar aquela quebradinha de lixa, né? Os defeitinhos. Aqui, ó. Pegar todos os defeitinhos. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui. Aqui. Pegar aqui. Não, aqui não tem defeito. Aqui não vou passar, não. Aqui. E mais. Não tem. Aqui, ó. Um defeitinho mínimo aqui, ó. Mais quebradinha de lixa, né? Aqui. Aqui, ó. Pegar todos os furinhos. Aqui, ó, pessoal. Passar aqui também. Aqui tem que quebrar mais de lixa. Mas vou passar aqui. Aí eu tô quebrando o calixto. Que lixa, que lixa grossa, né? Nas partes que eu vou retocar. Com a massa poliéster pra finalizar. Com a 150 a 320. Ok? Pronto. Segue só. Vou passar aqui. Não, não põe a mão, não. Tá sujo. Tá mágico. Ó, tá sujo. É. Ele tá mágico. Traga fora. Não, não. O tio já aceitou. É, o tio já aceitou. Ó, para de passar a mão. Tá sujo. O tio já aceitou. Vamos mudar. Não, sai. Tá bom. Vai, vamos. Tá gostando? Vai, vai, vai. Fica aí. É uma. É uma. Toma. Deixa mais. Fala. Toma. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Inscreva-se no canal da Corte Sete. Vai, vai. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto